Se você decidiu acompanhar nem que seja, se você decidiu acompanhar nem que tenha sido na sua segunda tela essa partida daqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se você não acompanhou e mesmo assim veio nesse vídeo, eu te agradeço de um fundo um pouco mais raso, mas ainda assim profundo do meu coração. Se você não viu nada, tudo certo né? Não tem nenhuma obrigação de assistir a Liga dos Campeões quando eu quiser, mas foi um dia interessante, foi um dia, cara, levemente emocionante para mim aqui, porque daqui a pouco eu falo do que houve dentro do gramado, que não foi nada absurdo, foi um jogo bastante mediano inclusive, mas nem um pouco fora do que eu esperava inclusive, daqui a pouco eu me aprofundo nesses pontos, mas o que me tocou, cara, foi ter vivenciado um San Siro com uma torcida de Milão. Eu tinha vindo ao San Siro uma vez no jogo da Atalanta contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, a Atalanta não podendo jogar em Bergamo por conta de uma capacidade do estádio abaixo das exigências da UEFA, e portanto veio jogar aqui, e enfim, era uma Atalanta jogando fora de casa mesmo que dentro do próprio país. Hoje não né, cara? Quem acompanha o canal já há algum tempo, dentro de uma história que não tem tanto tempo desse canal aqui, vai lembrar que depois do jogo da fase de grupos do Milan contra o Chelsea lá em Stamford Bridge, eu vim aqui para dizer o quanto que tinha me impressionado o volume e enfim, a energia da torcida visitante do Milan naquela partida. Estar aqui é outro jogo, é outro nível, é outra... Cara, foi um negócio de doido assim, uma realização de um sonho, porque quem é mais jovem, acho que vai entender o tamanho do Milan para essa competição, porque enfim, se interessa por futebol, mas não viveu isso né? Eu vivi um pouco dos anos 90 e da primeira década dos anos 2000, e que saudade cara, que eu estava de ver o Milan nos grandes holofotes da Europa, nove anos sem chegar ao mata-mata da Liga dos Campeões e volta hoje, e eu pude presenciar isso, né? Então, são noites como essas, mesmo quando o jogo deixa a desejar nos aspectos técnicos, o futebol não é só isso, né? Já disse aqui o quanto que eu gosto de olhar para as arquibancadas, e eu fiquei atrás desse gol, de frente para a curva Sud, né? A principal organizada do Milan, e uma poesia em movimento ali, as bandeiras, como é bonito o futebol, com as arquibancadas repletas de bandeiras, né? A cantoria, o mosaico, um negócio absurdo, eu coloco a foto aqui na tela, não pude fazer vídeos, porque o meu celular estava ligado na transmissão da TNT, e não adiantava fazer vídeos, porque enfim, não ia captar nenhum áudio, porque o áudio estava linkado na transmissão. E aí, depois do mosaico, os torcedores jogando os papéis, e eles descendo, flutuando, assim, no ar. Cara, mexeu muito com a minha memória afetiva, né? De assistir, como muitos de vocês, a Liga dos Campeões, pela televisão à distância, e poder viver isso aqui de perto, cara, resgata muito do porquê. Eu tenho quase que a obrigação de estar muito feliz de estar aqui todos os dias, mesmo nos dias em que as coisas não vão muito como a gente planeja, né? Porque é um privilégio muito grande, é uma responsabilidade maior ainda de estar aqui, sendo, de alguma maneira, a extensão do sonho de muita gente, mas, enfim, com a esperança de que os sonhos sejam realizados por vocês próprios, né? Mas foi muito bonito, cara. Impressionante, assim. O San Siro pulsando antes da partida, durante a partida, a curva não para de cantar. Foi uma experiência tremenda, assim. Foi, assim, dar um tique, assim, nas coisas que eu gostaria de fazer na minha vida, e de eu conseguir adicionar mais um pontinho hoje. E por isso que eu centro esse vídeo nesse aspecto fora do campo, porque, realmente, fiquei encantadíssimo. E que saudade que a Liga dos Campeões também estava desse Milan, né? Um dos maiores campeões, o segundo maior campeão da história da competição, com sete títulos, são onze finais, e quase uma década de ausência, não dá para ser assim. E que, assim, não seja daqui para frente que o Milan volte a ser uma figurinha carimbada, não só na Champions, mas nas fases finais da Liga dos Campeões. Não fica bravo comigo, tá, torcedor do Tottenham? Eu acho que, sei lá, você pode entender. Eu que, infelizmente, não vivi o White Hart Lane, gosto muito da atmosfera desse novo estádio do Tottenham, apesar de ser novo, né? É quase que o oposto disso aqui, que é muita história, muita tradição, muito antigo, a ponto de a estrutura não ser das melhores para a imprensa, e a estrutura do novo estádio do Tottenham é um primor, assim, o negócio, o melhor lugar para trabalhar hoje, que eu conheço, em estádios europeus, é o estádio do Tottenham. Mas falta cancha, né? Falta história, e isso é uma coisa que se constrói com o tempo, não tem jeito. Vamos ver como é que vai ser o jogo de volta. Um confronto bastante aberto, não imaginava que haveria uma vantagem comprometedora para o outro time visando a segunda partida, e assim foi. Um a zero magro, um jogo com poucas chances, com muitas meias chances, né? Mas não teve chances claras, e a gente teve uma vitória justa, no fim das contas, de um Milan que agrediu mais. Lembro de uma chance muito clara do Giroud no segundo tempo, o Rafael Leão num domínio em que a bola acabou não ficando sob controle dele, que sairia cara a cara com o Foster. Então, assim, do lado do Milan, acho que viveu isso, esse retorno, dentro de casa, entregou um bom resultado, e vai ter que lutar muito mais uma vez na Inglaterra para conseguir carimbar uma vaga nas quartas de final. Do lado do Tottenham, sai daqui vivo o que eu acho que era o mais importante. Cara, ele troca um skip e sar no meio campo, porque não tinha outra opção. Bentancur, Roiberg, Bissumar. O Roiberg pelo menos volta para a segunda partida, né? Já que ele estava suspenso, não é uma questão médica. A princípio, a gente projeta que ele volte para a partida lá de Londres. Então, assim, para o Tottenham, até que ficou ok perder de 1x0. Não tem aquela questão de gol fora mais para você ficar pensando, pô, mas um 2x1 seria melhor. Enfim, 1x0 está show. O que me preocupa é que você tem que espremer muito para achar futebol nessa versão atual, nessa metamorfose ambulante que é o Tottenham, que às vezes te entrega um jogo primoroso na proposta que tem, né? Não dá para esperar do Tottenham um Manchester City, nunca vai ser isso. Não dá para esperar do Conte um Guardiola e está tudo bem. E contra o Guardiola, o Conte geralmente é muito efetivo, como foi recentemente, né? Mesmo não estando na beira de campo, foi o Tottenham do Conte. Então, assim, sei lá, quando não funciona, é feio de ver, né? E você joga por uma bola. E, sei lá, deve ser um sofrimento muito grande, assim, ter que assistir 90 minutos de um futebol em que seu time é mais ameaçado do que ameaça na esperança de uma bola entrar, de uma jogada encaixar. E não encaixou. Não consigo lembrar, é uma chance clara do Tottenham na partida de hoje. Meias chances, mas nada muito efetivo, muito pouco fluido. Repito, os desfalques têm que ser levados em conta. E também tem a questão de, individualmente, alguns jogadores estarem abaixo do próprio nível, né? O Harry Kane também não fez uma grande partida, mas não tinha muito o que fazer, de qualquer forma. Mas fora ele, cara, Kulusevski muito mal, Som muito mal. E acho que, enfim, acho que não, né? Tá registrado aqui no canal antes da temporada o quanto que eu tinha uma expectativa muito grande, não só sobre esse Tottenham, mas especialmente sobre o Som. Achava que ele poderia fazer a melhor temporada da carreira dele, com uma Copa do Mundo no meio do caminho, tudo mais. E foi, cara, nada disso, né? Essa temporada do Som é bastante negativa. Não que o Richardson tenha feito muita coisa hoje, até porque teve pouco tempo em campo num jogo desencaixado, num jogo meio truncado. Mas, cara, sinceramente, acho que já dá pra questionar se não merece entrar no lugar do Som no time titular. Porque, assim, tá difícil. Eu sempre penso, não, é o próximo jogo do Som, o próximo jogo do Som, e esse próximo jogo não vem, ou quando vem ele tá sozinho ali no meio de várias atuações abaixo da própria média, né? Mas, enfim, é isso o que tá diante do torcedor do Tottenham. E vai ser assim, provavelmente, até o fim da temporada, tentar ver se consegue resgatar boas atuações o suficiente para estar na próxima Liga dos Campeões, o que é muito difícil, dado o nível de competitividade da Premier League, né? E tentar entender qual vai ser esse novo Tottenham a partir da próxima temporada. Terá Antônio Conte? Eu acho que tá dando toda a pinta de que não. Se não tiver, quem vai ser o próximo treinador? Vai tentar um reencontro com o Pochettino? Vai tentar outro nome que está no mercado? Harry Kane renova? É vendido pra fazer caixa? Ou estica até o fim do contrato pra ver se consegue convencê-lo a renovar até o fim da próxima temporada? Daniel Levy, questionado cada vez mais pela torcida do Tottenham de estar numa gestão num ponto que dá poucas esperanças, né? Se em 2019, aquela final da Champions, parecia que era o Tottenham dando um passo bastante significativo num caminho que tinha uma direção, desde então foram só passos pra trás, né? E agora eu sinceramente não sei pra onde a bússola do Levy e do Tottenham e dessa gestão tá apontando, porque me parece... Me parece... Me parece uma versão que não sabe o que quer ser. E aí, cara, o que você pode ser quando você nem sabe o seu objetivo? Pós Pochettino tenta Mourinho, a bizarrice do Nuno Espírito Santo, aí pô, Conte, beleza, mas a gente sabe que o Conte é curto, médio prazo, no máximo, o longo prazo não existe e é mais uma prova neste momento. Então, assim, sei lá, cara. De repente sai aí um título de Copa da Inglaterra, mas do jeito que tá jogando, tem que ver se consegue passar do Sheffield United na próxima fase. Enfim, dito isso, não quero me alongar muito nesses pontos, porque, como eu falei, o jogo não trouxe tantos pontos assim pra gente se estender aqui. Então eu quero finalizar o vídeo falando mais uma vez sobre o privilégio de ter estado nesse estádio, no San Siro, com essa torcida. E como é bonito ver uma torcida que canta Champions no fim do hino da Champions, né? As italianas fazem muito isso, eu acho uma lindeza, cara. Uma lindeza mesmo. Enfim, uma daquelas noites pra lembrar que eu estive aqui. E tá registrado aqui pra os provavelmente poucos que vão assistir a esse vídeo, dividam um pouco comigo esse momento. Show? Até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas. Planejamento dessa semana. Eu volto pra Manchester amanhã cedo, e faço vídeo pós-Arsenal e Manchester City. Não preciso nem explicar o porquê. Premier League. Na quinta-feira tem United e Barcelona, mas eu acho que eu não vou fazer vídeo pós-jogo, porque eu vou falar sobre o Manchester United na sexta-feira, que é o dia final do primeiro prazo aberto pela família Glazier para receber propostas em relação à venda do clube. E eu sei muito bem que vocês sabem que o nome do Qatar tá muito presente nesse momento. Então eu farei um vídeo na sexta-feira sobre essa questão extracampo de gestão, do futuro da gestão do Manchester United. E no fim de semana, eu não vou conseguir lembrar, porque a minha memória é terrível. Passada e futura. E memória futura porque lembrar o que eu vou fazer, né? Então, enfim, veremos o que vai acontecer no fim de semana, mas já temos dois vídeos aí nos próximos três dias pela frente. Show? Obrigado mais uma vez, gente. E parabéns à torcida do Milan por isso aqui. Porque é especial.